O acidente aconteceu aqui na Alameda 3 de julho em Aparecida de Goiânia. Segundo testemunhas, Odon subia aqui pela rua quando perdeu o controle do veículo. Naquela curva, bateu o carro no meio fio e veio parar em cima da calçada. Segundo os vizinhos que ajudaram Odon a sair do carro, o carro virou aqui, onde vocês podem ver, ele até derrubou essa lixeira. Tem aqui ainda os vidros, a lixeira que ficou destruída e o carro caiu de lado. Segundo esses vizinhos que ajudaram no resgate, o Odon estaria sem cinto de segurança e acabou saindo do carro. Mas, segundo o corpo de bombeiros, ele só teve escoriações e passa bem.